Neste vídeo você vai conhecer a melhor cama baú custo-benefício para você comprar aquele box baú. Para você ter aquele espaço suficiente no baú para guardar toda aquela bagunça, seja cobertores, roupas ou outras coisas que você quiser esconder dentro do seu baú. Mas antes, não esquece de deixar aquele like maroto e conferir a sua inscrição aí embaixo. Deixou o like, conferiu a inscrição? Então, bora ver qual que é a melhor cama baú custo-benefício para comprar, guardar e esconder toda aquela bagunça. A melhor cama box, a melhor base box, é a base box da Martin Premium. Já que dormir é um momento importante para o dia, nada mais justo do que ter uma cama que receba da melhor forma possível. E aliados com um bom colchão para o sono, você precisa ter uma boa base. Por isso, uma das melhores bases do mercado é a base box Martin Premium. Revestida em corino, ela dá um toque discreto para a decoração do seu ambiente. Enquanto a estrutura é em madeira de refrostamento, o que é ideal para o uso constante. E além disso, uma das coisas mais importantes, essa base box da Martin Premium, também te ajuda na hora de organizar todo o cômodo. Por contar com um baú, ela oferece um espaço interior, que é excelente para você guardar lençóis, edredons, travesseiro e até outros itens, que não possuem aquele lugarzinho certo. Além disso, é uma forma muito mais fácil de aprimorar as noites de sono e deixar o seu ambiente mais prático para o seu dia a dia. Se você mora em um apartamento, por exemplo, você não precisa ficar preocupado se a base box vai caber lá ou não. A primeira coisa que você tem que verificar é o tamanho do seu elevador e também as portas para que consiga fazer o transporte do produto. Mas, se caso o elevador e as portas forem pequenas, você não precisa se preocupar com isso. Se tiver uma escada ali, você já consegue em duas pessoas carregar ele até onde você deseja. Afinal de contas, ele tem 45 centímetros de altura, 138 centímetros de largura, 188 centímetros de profundidade dentro do baú. Seu espaço interno tem 25 centímetros de altura e 127 centímetros de largura. E além disso, a montagem dele é muito simples, basta você encaixar ali os pés. Ele não possui gavetas e nem nada do tipo, apenas o baú ali, que já é mais que o suficiente para você guardar diversas coisas, como cobertores e edredons. Além disso, se você não viu o nosso vídeo aqui sobre edredons, você está perdendo a oportunidade de ficar quentinho à noite naqueles dias de frio extremo. Vale a pena dar uma conferida, vou deixar o link aqui em cima na descrição dos cards para vocês. Além disso, a base suporta até 240 quilos distribuindo em todo ele e ele possui pistões a gás. Se você está buscando uma base para cama box de casal, essa base da Martins Premium é a excelente opção para você. E além disso, eu separei aqui embaixo 3 links, um para cada cor, seja branco, bege ou preto. E aí você vai poder escolher a cor que mais combina com o seu quarto. E se você está pensando em comprar essa cama, essa base cama box da Martins Premium, você vai pagar na faixa entre 700 a 1000 reais, dependendo da cor que você escolher. Combinado? E não esquece de conferir os links aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí, curti o nosso vídeo de hoje? Agora você já sabe qual que é a melhor cama, baú, aquele melhor baú box, custo-benefício para você comprar. Para você ter aquele espaço suficiente no baú para guardar toda aquela bagunça. Seja cobertores, edredons, roupas, travesseiros e muito mais. Todas aquelas coisinhas que não tem um local certo e que você quer guardar para não ficar espalhado por aí. Comenta aqui embaixo nos comentários qual que é a cor que você mais gosta. Aquela cor que combinaria perfeito com o seu quarto. Branco, bege ou preto? Diz aqui embaixo nos comentários para a gente saber um pouco sobre a sua opinião. Vou ficando por aqui. Vou deixar mais dois vídeos de review para você continuar assistindo o nosso canal de review. Se você ainda não é inscrito aqui do Mundo Fácil, deixa aquele like maroto, clica aí e se inscreve. Faça parte desse nosso mundo aqui do YouTube, combinado? Um forte abraço e eu espero você de volta no próximo review. Tchau, tchau.